Eu sou um chocalho batendo no sertão. No sertão, eu sou um chocalho batendo. E nós estamos aqui no sertão de Groaíras, fazenda há mais tempo. Fica bem próximo da cidade de Groaíras. Mas este patrimônio que é realmente muito chamativo. Precisamos manter viva a memória do passado. E nada melhor do que a gente estar aqui. No território da monumental cidade de Groaíras. Olha esta casa aqui, olha aí. A riqueza de detalhes. A alpendrada, essas colunas muito bem trabalhadas. Dá um giro aqui. Ao redor desta casa. Olha como o passado aqui nesta fazenda há mais tempo. É muito preservada. Sertão verdinho. Tudo nublado. Carregado de nuvens. Aqui na cidade de Groaíras está tudo cheio. Eu fico enfeitiçado quando venho até aqui a esta fazenda. Esta casa fica um tanto assim. Para dentro dos matos. A gente tem que dar estrada. Tem que rodar ainda uns 400 metros. Até chegar a esta casa. Vamos já já falar com o Mané Paulo. O Mané Paulo é filho do proprietário desta casa. Paulo Malaquias. Paulo Malaquias veio da região de Groaíras. De Coreaú, digo melhor. Coreaú se instalar aqui. Ele veio com a sua esposa. Que ela é lá de Araticum. E vieram para aqui. E ele depois que se instalou aqui. Falando então com a sua esposa. Disse a seguinte frase. E ficou aqui. Registrado aqui para sempre. E inclusive é a denominação desta fazenda. Fazenda há mais tempo. Ele disse para a esposa. Há mais tempo. Tivesse vindo para aqui. E ficou então. A denominação desta fazenda. Inclusive tem até um cidadão aqui. Pertinho aqui da gente. Tirando aqui um leitinho. De vaca. Essa vaquinha de leite. E ele tirando esse leitinho aqui agora. É uma. Um momento mágico. Porque a gente registra isso aqui. A vaca é brava amigo. É não. Ela é mansa. É mansinha né. Mansinha. Tem quantas vaquinhas de leite aqui na região. Tem três. Tem três né. Tem vaquinha boa. O bom agora que não precisa nem da ração né. Não precisa não. Agora é só. Olha o balde de leite aqui. Olha o baldinho. Olha aí rapaz. Leite mugido. Gostoso. Vamos conversar aqui com o seu Mané Paulo. Seu Mané Paulo. Bom dia. Adeus seu Mané Paulo. Vamos mostrar então aqui. Esta casa. Valiosa. Que tem muitas riquezas de detalhes. Nosso itinerário. Hoje é aqui. Em Groaíras. Precisamos conhecer as riquezas deste lugar. Olha aí. Recordar é viver o passado. Ninguém pode deletar da memória as coisas boas em que a gente vivenciou no passado. Ninguém pode apagar essa história. História desta casa muito bem construída. Olha aí. Olha. Eu vou andando aqui caminhando para vocês. Só mostrando então as colunas. Olha aí. Quantas e quantas colunas. Aqui. Nesta fazenda há mais tempo. Olha os caibras aqui como é que é. Pau branco. Muito antigo aqui. E ainda preservado. Olha aí. As janelinhas. As janelinhas ainda do passado. Olha aí as janelinhas. Olha esse banco aqui. Olha aí. Tipicamente sertanejo. Abraçar meu amigo Batista Azevedo. Ele que gosta muito. É filho aqui do dono. Do Mané Paulo. Gosta muito de valorizar. o nosso trabalho. Seu Mané Paulo. Dá para você se deslocar até aqui. Seu Mané Paulo. Vem até aqui meu amigo. Vem até aqui. Vamos conversar aqui. Deixar o pêndio aqui. Que a gente fica conversando mais à vontade. Seu Mané Paulo. Opa. É esse. Seu Mané Paulo aqui. Que é filho do saudoso. Paulo Malaquias. Paulo Malaquias inclusive aqui na cidade de Groaíras. Tem um bairro em homenagem a ele. E uma homenagem muito justa. Porque só o fato de ter construído esta casa. E deixar como patrimônio aqui para o sertão de Groaíras. Isso é realmente algo fantástico. Olha aí. Está tomando aqui um leitinho. Paulo. Seu Mané Paulo. Olha aí. Vamos já já conversar aqui com ele. Mais à vontade. Ele que vai contar toda a história. Desta casa. E desta família. Que Paulo Malaquias. Aqui na região de Groaíras. No sertão. De Groaíras. Fazenda há mais tempo. O solzinho saindo. Nós estamos tendo noites de muitas chuvas. Dias chuvosos. E o sertão fica bem verdinho. Muita pastagem. Vamos ter muito legume. Seu Mané Paulo. Muito bom dia. Seu Mané Paulo. Está tudo bem com o senhor? Seu Mané Paulo. Tudo bem. Estou vivo. É rapaz. Seu Mané Paulo. Você tem ideia de quando foi construída esta casa? Seu Mané Paulo. Ela foi construída há muitos anos. Em 1937. 1937. Você já era nascido? Seu Mané Paulo. Não. Não era. Nascido em 1943. 1943. E essa casa ainda está preservada. Não é, seu Mané Paulo? Ou esse é. Eu faço as calçadas. Você vai ainda dar uma reforma? A família ainda vai dar uma reforma? Fazer a calçada. Ah, fazer a calçada, não é? É. Quantos quartos tem esta casa, hein, seu Mané Paulo? Você tem ideia mais ou menos, seu Mané Paulo? Já entendo. Vamos aqui andando para aqui, seu Mané Paulo. Vamos andando aqui. Que é para a gente conhecer mais a casa. Que é interessante. Está por aqui. Vamos entrar para aí. Eu quero ir para o alpendre. Eu quero o alpendre aqui, que é até melhor, né, seu Mané Paulo? Esse alpendre aqui é tão vistoso. Esses armadores ainda do tempo passado. Ainda que tinha um suportezinho de madeira por trás. Era para dar mais segurança. Eu vou abrir aqui a porta. Tá bom. Seu Mané Paulo, o inverno deste ano está muito bom, não está, seu Mané Paulo? Ah, graças a Deus. Está muito bom. Muito criador. Criador, exatamente. Criador. E agora, no meio de mar, se encasquetou mesmo para valer, não é, seu Mané Paulo? Eu acho que é muito. Hum. Até a mão, está muito. Os seus pais tinham muito cuidado com essa casa, seu Mané Paulo? Tinha muito cuidado. Eles conseguiram levantar e conseguiram refazer tudo o que precisava, né? Sim. Só que só está me faltando as calçadas, mas eu vou fazer este ano. Sei. Mas aí, Nossa Senhora... Pois não. Entra ou não está aqui? Tá bom. Vamos entrar aqui. Convite aqui do seu Mané Paulo. Estamos sendo muito bem recebidos aqui. Olha aí. Ainda um tijolo comum. Exatamente. Tijolo comum. Eu não deixei mexer aqui. E não vai mexer, não, porque tira a característica da casa. Exatamente. Como é que está aqui? Pois não. Tem outro quarto. Olha, outro quarto. Olha como a casa é espaçosa. É. Ventilada. É. E entra sol aqui de todas as partes, né? Essas janelinhas, olha. Está tudo ok. Tudo ok aqui, né, seu Mané Paulo? Seu Mané Paulo, e aqui moram quantas pessoas aqui neste casarão, hein, seu Mané Paulo? Olha ele. O Deus, o Malaquia, a sucumbora aí em frente. Sim. Ela é mista lá na entrada. Hum. Quem mais? Eu e quem mais? O Manézinho. O Manézinho. Tem muita goteira essa casa, seu Mané Paulo? Tem muita goteira? Tem não, tem? Tem não. Tem não, né? Tem não. É uma noite, é uma noite muito agradável, né? Uma dormida muito agradável, né? É demais. Pode entrar pra cá, muito pra cá. Pois não. A sua família tem se espalhado muito aqui em Groeiras, não tem, seu Mané Paulo? Tem, tem. Tem. Tem de todo canto. Tem ramificação aqui pra tudo quanto é lado, né? Quanto é lado, são... Essa família Malaquias, a procedência de ela é de onde? É do Cariré, do Coreia-U? É de antiga Palma, Coreia-U. É de Palmas. Antiga Palma, pode ser Coreia-U, hoje é Coreia-U. Seu Paulo se instalou aqui e gostou, né? Gostou e fez a vida, fez essa casa maravilhosa. Que eu sigo numa boa situação, graças a Deus. Tamo vivo. Cada um de nós, sentindo na pele as coisas que ele fez. Ah, isso é muito bom, rapaz. E o bom aqui é porque é janelinha pra tudo quanto é lado. Casinha arejada. Casa grande. E grande, rapaz. Grande. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o design aqui, olha aí. Como é que um homem do passado, 1937, com poucos recursos. Não tinha muitos recursos, não. Tinha poucos recursos. Conseguiu construir uma casa dessa, né? E no passado, os homens parecem que eram mais engenhosos, né? Eram mais trabalhadores, não era? Tava pela subvivência. Tem algum retrato aqui do seu Paulo Malaquias pra gente mostrar aqui? Ah, tá ali, né? Paulo Ximêndes do Prado. Paulo Ximêndes do Prado. Conhecido como Paulo Malaquias. E sua mãe aqui, como é o nome dela? Benedita de Azevedo. Benedita de Azevedo. Ela também é da região do Coreaú, ela dá palma? Ela é da região do Cariret. Cariret. Araticum, né? É. Ah, bom, tá bom. É isso. Mostra aqui. Olha aí, é compartimento aqui pra tudo quanto é lado. A gente fica muito feliz aqui nesta casa. Realmente é um esplendor aqui esta casa. Agradecer aqui a generosidade do seu Mané Paulo em nos receber aqui. Dizer da alegria de estar aqui no sertão de Groaíras. Muita chuva. E a gente vem com muita satisfação, com muita alegria aqui, porque aqui é um verdadeiro esplendor. Só em estar olhando aqui esta casa, observando, a casa que preserva todo o design, toda a arquitetura do passado, a gente fica, então, magnetizado com toda esta realidade patrimonial. É um sertão maravilhoso, olha aí. E não deixou de ter umas vaquinhas de leite. Sertãozinho maravilhoso. Olha como é que está a nossa Groaíras, olha aí. Você que é groairense, que está observando o nosso vídeo pelo Brasil lá fora. Groaíras tem muita gente que mora ainda no Rio de Janeiro. A deles que estão retornando à terrinha natal e se estabelecendo por aqui. E se estabelecendo bem. Porque para ganhar a vida hoje não precisa mais ganhar o mundo, não. Basta ter uma vidinha simplória e viver com dignidade aqui neste lugar, que é muito maravilhoso. Antigamente, esta região aqui era denominada Riacho Guimarães, a cidade de Groaíras, viu? Riacho Guimarães. Aí depois se tornou a Grande Groaíras. Quero comunicar para os senhores que nós dispomos nas redes sociais de um canal. Este canal você visualiza todos os nossos vídeos produzidos. A gente só produz mais essas coisinhas simples do sertão. Tudo que diz respeito ao sertão é rio, riacho, fazendas, casas, a bicharada, a natureza, o esplendor do sol, as nuvens carregadas. A gente mostra isso, viu? É uma atividade para nós muito prazerosa. E você pode se inscrever, ativar sempre o sininho para estar acompanhando os nossos vídeos. O nosso canal é denominado Certão Conchagas Lopes, no YouTube. Faça essa gentileza, contribua com o nosso trabalho, me dê em corda para a gente continuar nesta atividade que para nós é muito prazerosa. Vamos levar como lembrança aqui a acolhida do seu Mané Paulo e família aqui na Fazenda Há Mais Tempo. Desejar muita saúde, muita paz e que Deus nos abençoe a nós todos.